Já agora, isto é uma coisa que a mim me acontece muito porque eu sou da Terceira e nós não temos o sotaque de São Miguel. Mas tu sabes que é o sotaque de Seirense. Sei, sei, sei. Eu queria já falar disso. Ah, queria já falar disso. O sotaque da Terceira não é tão divertido. Isto é uma coisa que nós vamos esclarecer aqui, é um mito, não é? Porque a malta que não é de São Miguel está sempre a levar com isto, que é... Ah, as dos Açores, mas não tens sotaque? Passamos a explicar. O sotaque que os continentais entendem como açoriano é, na verdade, o sotaque da ilha de São Miguel, que é a maior ilha onde fica a cidade mais importante, contra a delegada. Ou seja, é assassinado quando chegaram a grande heroísmo, mas tudo bem. E é onde as pessoas falam com este sotaque giríssimo. Só que também, por ser a maior ilha, é a ilha onde vive, está aí 60% da população açoriana. Por isso, quando encontrarem um açoriano, há uma forte possibilidade de eu falar assim. Porquê que o sotaque de São Miguel é diferente dos outros? Sabes-me dizer? Eu sei. Eu sei que o nosso tem influência dos franceses. Isso mesmo. E, portanto, tem os us, os us... Estão a ver? Há uma zona da ilha de São Miguel que se chama Bretanha, e, portanto, tem a ver também com... Exato, com a Bretanha, francês. Exatamente. A vó... E, aliás, é muito giro porque dentro da ilha de São Miguel tu tens micro, se pode chamar assim, sotaques. Tu vas a Ribeira Grande, vas a Rapo de Peixe... O Rapo de Peixe é art-de-cor. O Rapo de Peixe é art-de-cor, completamente. Mesmo... Uma vez eu estava lá e aproxima-se o miúdo ao pé de mim, na altura dos escudos, e disse-me... Eu disse-me desculpa. E depois é que percebi que ele me estava a pedir ao senhor, ao senhor, tem 100 escudos. Eles aplaudem isto. Eles adoram. Mas eu próprio, para dizer, pronto, e depois a Santa Maria tem uma pronúncia diferente, Santa Maria... Falta-me conhecer a Santa Maria, por incrível que pareça. Tu não conhece, e eu não conheço a terceira. Na terceira, nós... Podes-me convidar para ir à terceira, que eu não conheço a terceira. Está, fazemos já a troca. Porque eu adoro São Miguel e fui feito nas furnas, ainda possível. Fui-se feito nas furnas, dentro das caldeiras? Aparentemente, nas traseiras do cinema, Valformoso, que já não existe. Ah, já sei, isso é isso. Uma tarde tórrida de paixão entre os meus pais. E depois a minha mãe, a minha mãe é tão bairrista, 15 dias antes de eu nascer, meteu-se num barco para eu não nascer em São Miguel. E só os Açorianos é que percebem. Já só temos um minuto neste bloco, mas eu quero continuar a falar dos Açores, porque é fixe, percebem? Quantas ilhas têm os Açores? Bravo! Bora, fora ou sua, tudo bem. Ora, já agora... Já agora, na terceira, eu quero falar do teu lado fotógrafo, mas a gente faz isso no próximo bloquinho de conversa, porque até temos fotos tuas para mostrar. Na terceira, enquanto que São Miguel foi colonizado por franceses, e alentejantes, e algarvios, e depois dá aquela mistura, não é? É espetacular. A terceira foi colonizada por belgas flamengos, e por marginais da capital. Malta que saía aqui das prisões, ou cara, saía para lá. Por isso é que depois saem as pessoas assim. E o sotaque terceirense não é tão carregado, digamos assim. E basicamente nós metemos is... A cantar? É, a gente canta. É os teus. E a gente mete is, a gente é um bocado estéril. A gente fala um bocado assim. E tiramos os R's. Se as palavras acabam... Se as frases acabam numa palavra acabada em R, nós tiramos os R's. Ai, mas nós também, o comer, o andar... O conversar, estamos aqui a conversar. A gente está à conversar. Estamos a rir. Estamos a rir. Estamos a fazer um programa, portanto é isto. Ah, não está tudo bem? Ah, tem que contar esta. A sério, eu não resisto. Eu vou deixar o Damião falar. Mais tarde, amanhã. Mas eu tenho que contar esta, que passou-se entre um Mikelense e um Terceirense. Isto foi um amigo meu de São Miguel que contou. Torneio de xadrez. Interilhas. Portanto, o grande torneio de xadrez dos Açores. Os melhores jogadores das 9 ilhas. E na final, está o meu amigo de São Miguel e está um rapaz da minha ilha, da terceira. O jogo de xadrez dura para aí 4 horas e meia. Eles não trocam uma única palavra, como é óbvio. É xadrez. Estão ali concentrados aquele tempo todo a jogar. Não se conhecem antes, não falaram depois. A certa altura, checkmate pelo rapaz de São Miguel. O Terceirense levanta-se, lixado por ter perdido. Espeta o dedo na cara do rapaz de São Miguel e diz És um puto estúpido. Periguil-se. E sobretudo, muito mimado. E foi assim, Bárbara. As únicas palavras que a uns trocaram. Vamos embora. Ora bem.